Olá a todos, hoje estou presente para fazer um vídeo, mas não tratando especificamente sobre um filme, mas sim sobre os indicados ao Oscar 2017, cuja lista de finalistas foi divulgada na última terça-feira. Como tive acesso aos longas que estão disputando as categorias principais, então decidi fazer essa conversa descompromissada, em que eu vou apontar aqueles que eu acredito que devem vencer nas categorias discutidas, aqueles que foram uma surpresa, aqueles que foram esnobados, mas eu não vou explorar as mais de 20 categorias, porque senão o vídeo ficaria muito longo, sem dizer que há aspectos que eu provavelmente discutiria novamente ao falar sobre os 9 filmes que estão disputando o prêmio de melhor filme. A primeira categoria que eu desejo falar a respeito é a melhor animação, e nela nós temos como finalistas Cubo e as Cordas Mágicas, Moana, Minha Vida de Abobrinha, A Tartaruga Vermelha e Zootopia. Eu acredito que aqui a disputa estará mais concentrada entre Moana e Zootopia, que são inclusive os representantes da Disney, acreditando que talvez Zootopia tenha uma pequena vantagem. Embora Cubo também tenha sido, no ano passado, a animação mais elogiada pela crítica, embora não tenha feito um sucesso comercial esperado. E a minha única objeção nessa categoria talvez seja a minha vida de abobrinha. É muito curioso por se tratar de uma produção modesta, ter uma técnica de animação bem simpática, mas a premissa é muito parecida com muitas coisas que já vimos na ficção, dessa coisa de órfãos que, enfim, precisam enfrentar a crueza do mundo adulto. Talvez eu colocaria Sing, é uma animação que eu curti, mas que contém muitas irregularidades. Então não me incomoda tanto o fato de minha vida de abobrinha estar entre os finalistas. E é curioso também perceber que ele esteve entre os pré-finalistas em Melhor Filme Estrangeiro. A próxima categoria é de Melhor Filme Estrangeiro, e nela temos Terra de Minas, da Dinamarca, O Homem Chamado Yuv, da Suécia, O Apartamento do Irã, Tena, da Austrália e Tony Erdman, da Alemanha. Eu acredito que essa categoria já é uma garantia do Tony Erdman. Gosto muito da Presença de Tena, que é um filme que conta de forma bem competente essa questão de tradicionalismo entre tribos, e tem até um romance um tanto shakesperiano. Mas os demais filmes são bem irregulares, especialmente Terra de Minas, que é ambientado num período pós-guerra na Dinamarca, em que soldados alemães precisam desarmar milhares de minas que foram espalhadas pelo território do país. Mas existe muito esse problema de inocentar esses jovens soldados, que em nenhum momento são vistos ali respeitando a ideologia nazista mesmo, em um período pós-guerra. Com exceção de Tena, eu substituiria os demais títulos, e seria por Morte e Sarajevo, da Bósnia, El, da França, Pardais, da Islândia e De Longe Te Observo, da Venezuela, que este, inclusive, ganhou no ano retrasado o prêmio máximo no Festival de Veneza. A próxima categoria, pra mim, é uma barbada vencedora. Sem dúvidas, vai ser a Viola Davis, por Um Limite Entre Nós. E, de fato, não há nenhuma objeção em relação ao trabalho dela, é fenomenal, uma das melhores coisas do filme. E, com ela, também disputa a Naomi Harris, por Moonlight, a Nicole Kidman, por Lion, a Octavia Spencer, por Estrelas Além do Tempo, e a Michelle Williams, por Manchester à beira-mar. O que é curioso aqui, é que a Naomi Harris, a Nicole Kidman e a Michelle Williams, elas, de fato, fazem trabalhos de personagens secundárias. No sentido de que elas não têm um tempo em cena pra conseguir estabelecer a história de seus personagens e, assim, começar a desenvolver todas as emoções que as permeiam. A Naomi Harris, em Moonlight, por exemplo, ela só teve três dias pra filmar toda a participação dela no filme. E a Michelle Williams e a Nicole Kidman não devem somar mais do que dez minutos em toda a metragem dos filmes que elas estão trabalhando. Eu realmente amo a Octavia Spencer. É uma atriz que vem sendo muito questionada, principalmente depois do Oscar por Histórias Cruzadas, mas depois ela fez Fruitful Station. Eu acho que ela está impecável naquele filme e, posteriormente, ela continuou fazendo alguns trabalhos bem bacanas. mas eu acho que ficou uma ausência aqui que é muito mais interessante do que o trabalho dela no filme. Tanto que eu acredito que a interpretação mais forte de Estrelas além do tempo é da Tara J.P. Hanson, que, infelizmente, não ficou entre as finalistas em protagonista. Portanto, eu trocaria a Octavia Spencer pela Lily Gladstone, que está em Certas Mulheres. Ela é a protagonista do terceiro segmento do filme, junto com a Christian Stewart. E o trabalho que ela faz é simplesmente emocionante e é muito impressionante como ela consegue reunir tantas forças, sendo o primeiro papel dela para o cinema. Foi lembrado por algumas associações de críticos, está sendo indicada o The Independent Spirit, mas, infelizmente, não teve força o suficiente para chegar ao Oscar. Em Melhor Ator Coadjuvante, nós temos como finalistas o Maheshala Ali por Moonlight, o Jeff Bridges por A Qualquer Custo, o Lucas Hedges por Manchester da Beira-Mar, e que foi a surpresa da categoria que eu apostei que entraria, o Dave Patel por Lion, e, por fim, o Michael Shannon por Animais Noturnos. Felizmente, não foi o Aaron Johnson que venceu o Globo de Ouro e está no BAFTA que entrou aqui como finalista. O Michael Shannon talvez seja... Na verdade, é a melhor coisa de Animais Noturnos. A minha objeção aqui vai justamente para o favorito, que é o Maheshala Ali. A maioria ama a interpretação dele em Moonlight, mas eu penso que ele está lidando ali com um personagem que tem uma permanência muito passageira na narrativa. Eu acredito que os atores que fazem um protagonista nas três fases distintas da vida dele conseguem entregar trabalhos muito mais marcantes. E caso eu estivesse participando da votação, eu colocaria no lugar dele o Hugh Grant por Florence Foster Jenkins, que eu acredito ser o grande coração do filme. A Meryl Streep foi finalista, mas para mim todas as virtudes do filme estão muito concentradas no desempenho dele. E é até muito emocionante, especialmente para um ator que desde os anos 90 tem se especializado ali em comédias românticas. A minha outra objeção nessa categoria seria o Dave Patel. Eu acho surpreendente o amadurecimento que ele demonstra em Lion, depois de uma carreira que quase se perdeu ali, com o sucesso de Quem Quer Ser Um Milionário. Mas eu acho muito mais incrível a interpretação do garoto que faz o personagem dele na infância, que é o Sunny Pauan. E ele carrega praticamente a primeira metade do filme sozinho ali, quase sem nenhum outro suporte. E é uma interpretação muito impressionante para um menino que, enfim, está fazendo seu primeiro filme, tem o que, seus seis ou sete anos de idade apenas. É demais. Na categoria de melhor atriz, nós temos a Isabelle Ruppé por Elle, a Ruth Negga por Lovin, a Natalie Portman por Jack, a Amy Stone por La La Land, e a Meryl Streep por Florence, quem é essa mulher ou Florence Foster Jenkins. Aqui, toda a minha torcida vai para a Isabelle Ruppé. Para mim, ela foi dona da melhor interpretação feminina do ano passado. E eu acredito realmente que ela tem chances muito grandes de vencer essa categoria. Se vocês forem ver o histórico de premiações, ela venceu muitos prêmios em associações de críticos. Ela surpreendeu, levando o Globo de Ouro de Melhor Atriz Dramática. Ela também levou o Gotham, está no Independent Spirit. E o Oscar, ele tem uma dívida muito grande com atrizes estrangeiras, sendo premiadas por filmes falados em língua não inglesa. A última atriz que foi premiada nessas condições foi a Marion Cotillard, por Piaf. E antes dela, somente a Sophia Loren, lá nos anos 60. Assim, a Natalie Portman e a Amy Stone também estão se saindo bem nas premiações, mas eu acho que de uma maneira um pouco dispersiva. Aqui, muitas pessoas estão reclamando de Meryl Streep. É a vigésima indicação dela ao Oscar. E ela, de fato, tem um histórico ali de interpretações muito superestimadas. Eu, por exemplo, não acredito que ela merecia ser indicada, por exemplo, por Um Amor Verdadeiro, por Julie e Julia, ou mesmo Música do Coração. Mas não há o que reclamar do trabalho dela em Florence. É realmente um trabalho incrível e que merece, sim, essa indicação. Mas o meu problema é com a Ruth Nigga, por Lovin. Embora eu goste muito do cuidado da interpretação dela, no sentido de ela ver uma personagem ali que não tira do bolso a todo momento um discurso edificante sobre a situação dela, ela vive uma mulher negra nos anos 50, em Virginia, que se casa com um homem branco e assim começa a enfrentar uma série de problemas com a lei. Mas não é uma interpretação que as pessoas vão lembrar por muito tempo, que existe alguma coisa marcante, inclusive dentro dessa sutileza. E pra mim, um crime enorme que foi cometido em toda essa temporada de premiações e que é repetida no Oscar, é a total ausência da Rebecca Howe por Christine. Ela faz nesse filme a jornalista Christine Chubb, que, enfim, entrou para a história do telejornalismo depois de cometer um ato bárbaro em frente às câmeras. E a interpretação dela nesse filme é arrasadora. Infelizmente, as premiações não lembraram dela, porque, enfim, o filme foi obtido por uma distribuidora pequena, mesmo tendo feito sua carreira a partir de Sundance. E melhor ator nós temos como finalistas o Casey Affleck, por Manchester à beira-mar, o Andrew Garfield, por Até o Último Homem, o Ryan Gosling, por La La Land, o Viggo Mortensen, por Capitão Fantástico e o Denzel Washington, por O Limite Entre Nós. Essa é a única categoria que realmente não consigo pensar com a ausência desses atores. Eu acredito que todos estão excelentes. Inclusive, o Viggo Mortensen, mesmo ele estando em um filme que eu realmente não aprecio nem um pouco, mesmo fazendo um personagem que, a maior parte do tempo, soa um tanto detestável e contraditório. A minha torcida particular seria para o Andrew Garfield pelo filme do Mel Gibson, Até o Último Homem. Eu acho que ele demonstra ali na pele do protagonista uma integridade, uma graça que são incomparáveis. Aqui também é uma barbada. O Casey Affleck vai levar esse Oscar, ele já ganha todos os prêmios que se pode imaginar por Manchester à beira-mar, e não vai pesar um detalhe da vida privada envolvendo também um pouco da vida profissional em relação a denúncias de assédio. Lá na época em que ele estava produzindo um falso documentário com o Rockin' Phoenix, duas mulheres o processaram por assédio durante a produção do filme, mas as partes chegaram a um acordo nos tribunais, ele está, digamos, perdoado, e embora muitos veículos estejam trazendo esse caso de volta à tona, inclusive para provocar um certo sensacionalismo, com o fato dele estar sendo laureado com tantos prêmios, essa reputação do passado dele não vai comprometer essa vitória no Oscar. A penúltima categoria que irei tratar é Melhor Direção, e nela temos como finalistas o Denis Villeneuve por A Chegada, o Mel Gibson por Até o Último Homem, o Damiel Chazelle por La La Land, o Kenneth Lonergan por Manchester à beira-mar, e o Barry Jenkins por Moonlight. Aqui existe muito uma questão particular, entre amigos eu sou um dos poucos que não gosta de A Chegada. Eu acredito que existe nessa ficção uma tentativa de mostrar essa incomunicabilidade inerente nas relações humanas e o quanto nós somos alienígenas no nosso próprio planeta. É uma questão que, enfim, vive sendo debatida na ficção científica, mas que, como uma experiência particular, eu acredito que não me afetou em A Chegada. E a minha outra objeção aqui é a direção do Manchester à beira-mar. É um filme que, para mim, funciona muito mais por alguns fatores secundários, como decisões na montagem, uma aplicação de trilha sonora um tanto inadequada, mas que depois faz todo sentido para esse drama que está sendo narrado, e menos por esforços do próprio Kenneth em fazer imagens que consigam simbolizar esse senso de depressão de alguém que está praticamente morto por dentro. Portanto, apontando essas duas direções, eu substituiria elas pelo Gavin Hood por decisão de risco, que é um filme que misteriosamente sumiu do mapa das premiações, mas eu acho que isso acontece muito pelo fato de ele ter começado a sua premiere em Toronto em 2015, e já ter estreado comercialmente no primeiro semestre de 2016. E uma outra presença, para mim, obrigatória numa lista como essa de direção é do Paul Verhover, Purell. Para mim, o Hollywood tem uma dívida enorme com ele, especialmente a partir do momento em que ele veio para os Estados Unidos e meio que revolucionou o jeito de fazer blockbusters com Robocop, e depois o Vingador do Futuro, e assim, criou todo um nicho de thrillers com Instinto Selvagem. Já a vitória, nessa categoria, para mim, já é do Damien Chazelle, ele é um sujeito com apenas 31 anos, ele deveria ter sido indicado por Whiplash, que para mim segue como o grande entre os três filmes que ele já produziu, mas o trabalho que ele executa em La La Lange é de fato muito habilidoso, cativante, e mantém ali todos os tons de musical, comédia, dramas bem equilibrados. Por fim, nós temos a categoria de melhor filme. Neste ano, nós temos nove finalistas. Eles são A Chegada, Até Último Homem, Estrelas Além do Tempo, Lion, Moonlight, Um Limite Entre Nós, A Qualquer Custo, La La Land, e Manchester da Beira Mar. Para mim, esta é uma seleção que, ao contrário de filme estrangeiro, que está bem, digamos, medíocre, está muito boa. Fazia tempo, inclusive, que eu não me empolgava tanto com uma temporada de prêmios. Desses nove finalistas, seis deles, para mim, são filmes excelentes e que eu tenho muito interesse, inclusive, em rever durante este ano. Agora, dito a questão da presença do Denis Villeneuve em melhor direção, eu também preciso dizer o mesmo em relação à chegada em melhor filme pelas mesmas justificativas. E outra presença que me incomoda é um limite entre nós. Para ser bem franco, eu não consigo chamar essa realização de Denzel Washington de filme. É puro teatro filmado, ele não compreende o processo de transição do palco para a linguagem cinematográfica, ele simplesmente ligou câmeras ali e não sabe exatamente o que está fazendo. Se não fossem as interpretações dele e também da Viola Davis, o filme teria um resultado ainda pior. Considerando essas duas presenças que me incomodam, eu a substituiria por decisão de risco, eu também, como apontei em melhor direção, a ausência do Gavin Hood. Eu acredito que esse é um dos melhores filmes, junto com A Hora Mais Escura, retratar esse cenário atual que estamos de guerra à distância. Eu acho um dos filmes mais importantes do ano passado e é realmente uma pena que não tenha sido lembrado em nenhuma premiação. E o outro filme que eu consideraria com muita facilidade entre os melhores é o Lagosta, ou The Lobster, que é um filme grego, mas ele também tem coproduções com outros países. E eu fiquei muito feliz com a presença dele em melhor roteiro, eu realmente não esperava, mas ele apareceu na categoria e merece ser lembrado em outras também. Eu acho um filme totalmente inovador em relação a essa questão de um futuro distópico e como se dá as relações humanas a partir de mais por interesses e menos por amor. Por fim, a batalha pra mim aqui vai ser entre La La Land e Moonlight. La La Land tem a vantagem de ser o filme com o maior número de indicações, ele tem 14, e este foi um número obtido somente por outras duas produções, sendo A Malvada e Titanic. E depois de 12 anos de escravidão, que recebeu somente três prêmios e ano passado com Spotlight só ganhou o melhor filme e roteiro original, eu realmente penso que a academia está aguardando por um filme que ele possa celebrar com muitas vitórias. La La Land vai levar no mínimo umas oito vitórias, mas eu não tenho muita certeza dele em melhor filme porque Moonlight ele representa esse momento que foi discutido desde o ano passado com Oster So White. É um filme que representa uma comunidade desfavorecida e que ganha nesse filme uma perspectiva muito diferente. nós temos negros que vivem na periferia e o protagonista ele é um homossexual ele está tentando lidar ali com essa relação de afeto mas também de marginalidade e é um dos filmes mais elogiados do ano passado. Então eu acredito que Moonlight não vai ter tanta força em categorias técnicas e interpretações talvez uma racha lá ali vai ganhar como coadjuvante e talvez ele conseguirá uma volta por cima em melhor filme mas eu realmente não consigo apostar em nenhum dos dois eu acho que La La Land está com um pouco mais de vantagem aí. Bom, chegamos ao fim e como o processo de gravação edição e publicação é algo muito complicado e que está sendo difícil de enfim inserir nesse meu cotidiano não vai ser possível eu tratar individualmente sobre cada um dos filmes mas no meu site cineresenhas.com.br já há comentários sobre algum desses finalistas e nos próximos dias eu comentarei sobre outros então se você me assistiu até aqui eu agradeço visitem o meu site e deixem nos comentários o que vocês esperam deste Oscar 2017